Fim, com 7 lugares, parte na Proeste Avaré, converse com os nossos consultores, para testbrar e ligue, 0,2,14, 7,11, 22,00, Proeste Avaré, Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 5,15, Avaré. Serviçando e construir ou renovar, construir em treiteira. Serviços de qualidade e sua casa com chave na porta. Entrega no prazo, sem dor de cabeça. Faça orçamento sem compromisso ligado. 9.081-9454. Fale com Fernando Moremão. Construir em treiteira. Fale com Fernando Moremão. A cidade que ainda foi reivindicada ocorreu ao meio-dia local e bem-tribuído de todos os campos de Peixauá, a principal cidade do Nordeste, uma região atingida frequentemente por atentados distribuídos em grande parte aos rebeldes dos Anitas da Libra. Hoje, o único atentado que tinha foi presentado por todo o município policial, o município policial, agentes de 31 da cidade de Peixim, no oeste do Saquistão. O ataque aconteceu por meio-dia, horário local, quando o Peiximia bateu em uma caminhonete, carregada de explosivos contra um carro da Força de Segurança. Apeitado terrorista ainda, novos tiros de explosões foram unidos dentro do shopping center, onde o ataque, que começou no último sábado, continua praticamente 48 horas. O senhor presidente Lasky, que é em Nova Iorque, a cidade de Peiximia, entre 10 e 15 supostos membros do grupo islâmico Al-Shabaab, o grupo islâmico armado Somali, e estão encheirados. Não se sabeu certo quantos reféns ainda continuam em poder dos terroristas. O grupo Al-Shabaab fala em tão menos 36 reféns sobre seu controle. Na manhã desta segunda-feira, foram unidos muitos tiros de algumas explosões durante cerca de 15 minutos. A cruz vermelha quimiana confirmou a morte de 68 pessoas, pelo menos, e 175 feridos em consequência do ataque do último sábado. As autoridades quimianas comentaram que a segurança do perfeito é a maior prioridade, que os seus seguranças locais estariam recebendo ajuda dos Estados Unidos, do Brasil e do Caia. 7 e 15. A espionagem ilegal deve ser um dos temas do... Alô? 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 Oi? Oi, tudo bem, Pina? Tá indo, tá bom?